Preparação necessária para enfrentar o próximo adversário, a equipe do Minas. Nesta segunda-feira, a equipe já recebeu orientações do técnico Dedé Barbosa. O foco é na vitória, mesmo sabendo da qualidade da equipe adversária. Mais uma semana forte, a gente sabe que no NBB não tem jogo fácil, né? É o primeiro jogo em casa, fazer para merecer a vitória aqui dentro de casa. Para a partida desta quinta-feira, o Pato vai contar com um reforço, o americano Anthony Smith. Ele já está na equipe há algumas semanas, mas essa será a sua primeira partida oficial pela equipe patobranquense. É um americano de experiência, então realmente vem para agregar muito o nosso time. Espero que aos poucos ele venha pegando a filosofia e principalmente a química da equipe. O Pato Basquete já teve duas partidas pelo NBB e as duas aconteceram no Nordeste. Em nenhuma delas, a equipe patobranquense conseguiu a vitória. A estreia em casa acontece nesta quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, aqui no ginásio do SESI. Para isso, o Pato Basquete conta com o apoio da torcida. Os ingressos já estão à venda, inteira R$ 40,00 e a meia custa R$ 20,00.